Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto Quero ver você sentar Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto Quero ver você sentar Bota o dedinho pro alto 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 Bota o dedinho pro alto